J-j-j-j J-J-J J-J Let's get J aqui com a leveda J aqui com a leveda Vmeita-je O que é o Geki Colafra? Se fie mais rápido, está tranquila, frat Não é ambicional Lás-o prajea, lá-se aflame, se mora tata 48% e já de ajuns Fac imediat diferença La vodka absolut Absolut de tare Duitul arde e-a-me iarga-n difusoare Geki Colafra Geki, Geki Colafra Geki, Geki Colafra Geki Colafra Geki, Geki Colafra Geki Colafra Geki, Geki Colafra Geki Colafra Pingra E.A.B. de a Geki Hermes A de a Zyfe Aleman Brada reno Glor Geki, Geki Colafra Geki, Geki Colafra Geki, Geki Colafra Geki, Geki Colafra Vasta é só man Un balão광 Vada grande Um bom autógrafo vai ser fechado Trinca-n Jacky Cola Trinca-n Jacky Cola Busca, Alcana, Romana, Afgana Alapiza e uns desta vez Zilem em gênero de café com pierce Jacky Cola, Jacky Jacky Cola, Frank 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 Jacky Cola, Jacky Cola, Jacky Cola, Frank Jacky Cola, Jacky Cola, Frank Jacky Cola, Frank Jackal, Jack, Jack, Jack And on and on, we'll go To the wastelands, to the highest And on and on, we'll go